Mário Fernandes O conto de fadas que tu foi fazer Então não vem de ser Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mário Natanzinho falando de amor Tá falando de amor pra mim, Natan? Pelo amor de Deus! Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê? E como que eu vou ser a tua princesa O conto de fadas que tu foi fazer Então não vem de ser Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É amar o Natanzinho para a grande amor Vem Fortaleza É o Natanzinho Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir ele cuidou Ele cuidou Tá lindo Fortaleza Eu quero ouvir só vocês Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor Muito melhor que você Ei... 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 E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Só vocês, Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração, Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que você E isso é Mari Fernandes Puxo do cavaco, o alagoano estourado Mari Fernandes A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Seu fio e prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza que eu sou A mulher mais foda Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Essa música mexe com o coração Essa música mexe com o sentimento, viu Fortaleza Se prepare A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou O beijo esfriou, a cama congelou Seu fio e prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Será que eu sou A mulher mais foda発 A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta Mari Fernandes Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio, eu te apago da minha vida E eu já deixei meu quarto arrumado Que pelo visto de madrugada vai ter visita Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que hoje da cama não me vê Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que hoje da cama não me vê Já de alinhão eu quero vir Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, passa lá em casa Eu já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio, eu te apago da minha vida E eu já deixei meu quarto arrumado Pelo visto hoje da noite você passa lá em casa Eu vou beber pra te esquecer Pode apostar que hoje da cama não me vê Xã de alinhão volta pra te salvar Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, passa lá em casa Vem se arrepender bem gostosinho Vai, vai, vai Tu vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Não vai beber, não vai beber Não vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, passa lá em casa Vem se arrepender bem gostosinho Vai, vai, vai Você vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Será? Será? Vai beber, mas depois vai voltar pro meu Paulinho Embriagada, passa lá em casa Vem se arrepender com o Chandinho, vem Avião Me bota pra tocar no coração Mari Fernandes Eu não vou passar na tua casa, tu sabe, né? Pode apostar Você vai perder Mari Fernandes E o original Só de imaginar Que eu deixei todo o meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu não tive de provar amores melhores que o seu Que raiva que dá Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender Que você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar Você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca soube o que é amar Mari Fernandes É pra vascar no coração E só de imaginar Que eu deixei todo o meu amor em ti E não é só de pensar E só de pensar Que eu tento provar amores melhores que o seu E na vida Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você não tá soube o que é amar É o Zé Vaqueiro Original Mari Fernandes Mari Fernandes Pra lascar o coração, bebê! Fuge do cavaco, o alagoano estourado Mari Fernandes Por que tá reagindo meus stories? Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando Que eu faço com quem eu vejo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguentar me ver trocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguentar me ver trocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Mari Fernandes Por que tá reagindo meus stories? Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando Que eu faço com quem eu vejo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguentar me ver trocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguentar me ver trocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Deixa de me seguir Se não aguentar me ver trocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguentar me ver trocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Mário Fernandes Mário Fernandes Fugiu do Tabaco O Alagoão estourado Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? Quando chega o fim de semana Responde aí Prefere sair ou prefere minha cama? Não tô querendo afirmar que isso é amor Mas toda vida que você viveu Você ligou Não suportou A saudade Chorou Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Da gente fazendo amor em câmera lenta Da gente fazendo amor em câmera lenta Para um pouco e pensa Eu sei que você lembra Eu sei que você lembra Da gente fazendo amor em câmera lenta Da gente fazendo amor em câmera lenta Ficar brigado não vale a pena Isso é mar invernal Isso é mar invernal Será que tem saudade aí? Será que tá lembrando da gente? E quando chega o fim de semana? E quando chega o fim de semana? Eu sei que você lembra Eu sei que você lembra Da gente fazendo amor em câmera lenta Eu sei que você lembra Da gente fazendo amor em câmera lenta Ficar brigado não vale a pena É pra lascar o coração Eu sei que você lembra 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 Lá pra outro forró, qualquer um dia eu vou eu não vou ficar só Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dá online imagine pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dá online imagine pessoalmente Pessoalmente Mari Fernandes Não, não vai ficar assim Pode ter certeza Teu sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus histórios que eu vou tá bebendo Com zero aparência de quem tá sofrendo E se for sair, vá pra outro forró Porque no que eu vou eu não vou ficar só Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dá online imagine pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando o outro na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dá online imagine pessoalmente Eu sei qual é o meu lugar Isso é mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá Eu fico com o papel de amante Eu não quero compromisso É tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ela E vamos viver a vida Se der saudade me ligar Só vocês, bota a letra, eu quero ouvir E eu fico tirando sua roupa Deixar ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Amo ser a segunda pessoa Eu sei qual é o meu lugar Eu sei qual é o meu lugar Isso é mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura Eu sei qual é o meu lugar Depois das suas brigas Deixa tudo como tá Eu sei qual é o meu lugar Eu fico com o papel de amante Eu não quero compromisso É tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ela E vamos viver a vida Se der saudade fortaleza me ligar Solta a voz, eu quero ouvir Tá lindo, tá lindo Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa É pra lascar o coração É pra lascar o coração Eu não quero ser a almoço Com a parte boa Eu não quero ser a única pessoa Eu não quero ser a única pessoa Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Essa vem nos defender Já não consigo esquecer as tendências Que você tira essas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que do amor Que onde existiu entre nós Hoje só restam a chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe, meu amor Fortaleza, eu quero ouvir Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Mari Fernandes É pra lascar o coração É pra nós E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.